O Gabriel Monteiro morreu? A notícia circulando sobre a suposta morte dele na prisão. É verdade tudo isso? O que realmente aconteceu com ele? Continua aqui no vídeo, que eu vou te contar tudo no vídeo de hoje. Em uma postagem feita por uma página de notícia nas redes sociais, aonde na postagem com uma foto em preto e branco, diz o seguinte ventila a informação de que o ex-vereador, ex-PM e influência Gabriel Monteiro teria falecido no presídio de Bangu 8, devido a complicações de uma endocardite bacteriana. Em breve, mais informações. Aí continua. Então, cara, vi que você postou sobre o Gabriel Monteiro no Twitter e queria corroborar a informação. Ele já vinha muito mal de saúde desde sua prisão, sendo privado de alimentação adequada e devido à acusação de Pedro, ele foi colocado no seguro. Porém, uma vez por semana, ele era colocado a prêmio no pátio. Ele foi estudo e devido a isso, ele acabou contaminando o sangue dele, levando a ter uma endocardite bacteriana. Vamos para a verdade sobre o que realmente aconteceu com o Gabriel Monteiro na prisão. Segundo a UOL, é falso que o ex-vereador Gabriel Monteiro tenha morrido em Bangu. É falsa a afirmação que circula nas redes sociais de que Gabriel Monteiro, ex-vereador do Rio de Janeiro, morreu em Bangu após complicações de uma endocardite bacteriana. Por que é falso? Sandro Figueiredo, o advogado do ex-vereador, informou ao UOL Confere que a afirmação é falsa. A defesa confirmou que o Gabriel Monteiro segue preso na cadeia pública Joaquim Ferreira de Souza, no complexo de Jericenó, em Bangu. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio também confirmou que a afirmação é falsa. Como dito na postagem da página UOL, tudo isso é fake net. E o Gabriel Monteiro está bem e segue preso. Se você gosta de vídeos informativos de forma resumida, é só se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse. E o Gabriel Monteiro está bem e segue preso.